Tô bem aqui em cima, gente, hoje eu vim nesse outro supermercado do JB aqui, que hoje é dia do dia D E aí é o dia de várias promoções Achei interessante, e aí juntei o dinheiro e vim aqui comprar algumas coisas Tô chegando aqui agora, vou comprar e depois da hora que eu chegar lá em casa eu mostro pra vocês, certo? Essa daqui é a Avenida Brasília As bexigas ali na porta é porque é isso, vou chegar lá agora Pronto, já fui ali, gente, já comprei o que eu tinha pra comprar E agora eu vou esperar eles levá-la em casa, a hora que chegar lá eu mostro pra vocês Certo? Hoje é dia D, gente, dia de promoção ali, ó Vou embora agora pra casa Comprei tudo que eu precisava e ainda me sobrou uns trocos A promoção hoje foi boa Vou desenhar aqui nessa creche Eu nunca sabia o nome dela, mas agora sei, ó Semei Simpliciano Martins de Souza Aqui tem umas flores que são bonitas Desse lado aqui é vermelho, do outro ali é azul Quando elas estão floridas, fica bonita Igual essa daqui, ó Não é azul, é roxa, né? Nossa, não posso encolar não Aqui eu falei pra eles entregar lá em casa e eu ainda tenho que ir pro meu serviço hoje Isso aqui é tipo umas pedrinhas ali que jogaram ali, né? Pra ficar mais fácil passar Aí eu comprei esse pão, comprei dois aqui Dois pães desse Eu não tomei nem café, não comi nada hoje, gente Nossa, cadê o trem que não abre aqui, só Esse pão aqui é ótimo, ó Esse sanduíche, né? Ó Que eu vou tomar de café da manhã agora Enquanto eles não chegam Que eu já tenho que ir pro meu serviço já Já falei que eu vou atrasar lá um pouquinho Certo? Vou comer aqui então, gente Enquanto eu espero, né? Já são horas depois Simplesmente já passaram horas depois Já tô atrasada, muito atrasada Já tô quase uma hora atrasada já Mas deixaram alguém lá no meu lugar Certo? E agora que ligaram pra falar se podia mandar a entrega aqui Falei, claro, tô esperando aqui já faz um tempão Enfim, agora Agora eu disse que ia mandar Agora, tô esperando Eu entro duas horas no serviço Já é duas e quarenta e cinco Enfim Dia dessa promoção Eu não vou lá mais pedir pra eles entregar Mas não, gente Não vou mais fazer isso, viu? Horas depois E até agora não chegou na minha casa Enfim, gente Enfim Meu Deus do céu E o tempo hoje aqui tá bem Fechado Esse barulho é porque eles tão fazendo Acho que uma fossa, gente Uma... Deve ser uma fossa mesmo Que eu vi o negócio de fossa Aí esse barulhão tá vindo de lá Esperar aqui agora, né? As coisas que eu comprei já chegou na minha casa Daqui a pouco eu mostro pra vocês E aí, essa geladeira aqui Eu que reponho ela Eu que sou a pessoa responsável, né? Aí lá no mercado Eu comprei Essas aqui Aqui tem Uma brama, né? Comprei mais uma brama Porque foi só que eu achei E aí, Skol Skol eu comprei mais duas lá Agora ficou certo Duas Cinco Skol E duas bramas Depois eu compro mais bramas E eu que sou a responsável, né? Então eu vou reponho isso aqui Ai, vamos ver o que eu comprei agora E aí, gente? Agora já é noite Já trabalhei Já cheguei em casa, né? Porque eu fui até atrasada pro serviço, gente, né? Aí deixei as coisas ali em cima Que eu vou mostrar agora pra vocês Certo? Deixem o like no vídeo Se inscreve no canal Deus tem me abençoado bastante Apesar dos pesares É Deus quem me guia A minha força vem de Deus A minha gratidão é a Deus Por me ajudar eu seguir em frente É Deus Viu, gente? Vou mostrar aqui as coisinhas que eu comprei Porque vem de Deus Também a força que eu tenho Pra levantar Pra ir pro meu serviço Vem de Deus Acreditem em Deus Viu? É sobre isso Vou mostrar pra vocês As coisas que eu comprei, gente Olha ela Ai, ai Então vamos lá Vou mostrar Deixem o like no vídeo Se inscreve no canal Então, gente Depois dos 5 anos da minha dieta Comendo só frango Parei um pouco de comer frango E agora voltei novamente Porque rende mais Tá compensando mais Tinha uma época que ficou mais caro Mas agora tá mais barato novamente E ai eu sempre faço isso Compro os 4 pacotinhos assim Por esse valor Que daí compensa mais Ó O quilo tava 6,88 Gente Ai esses 2 pacotinhos aqui Deu 21,53 E esses 2 pacotinhos aqui Deu 18,40 Viu? É coxa e sobrecoxa, gente Ai o dia que eu comprei Hoje, quando eu tô gravando isso É dia 31 Mas eu acho que vocês vão assistir Só no dia 6 Que eu tô gravando os vídeos antes E ai também aproveitei Que isso aqui tava na promoção Ó Ai, gente O mercado aqui da minha cidade Faz uma promoção assim, ó Do dia D Né? Inclusive, hoje demorou Chegar na minha casa Porque era o tal do dia D Dia D não tem nem previsão De horário de entrega Viu, gente? Mas eu estranhei Porque tinha só duas Duas entregas lá A minha e uma outra Depois o rapaz ligou Perguntando se podia Vim horas depois, né? Eu falei assim Claro, moço Tô esperando aqui Já faz horas Aí veio, né? E ai, gente Ele falou assim Que ele tava Pro horário de almoço Rapaz E ai também Comprei aqui essa costela Porque tava na promoção, ó 16,99 E aqui tem 1,128 Dessa costela aqui Que eu vou até mostrar pra vocês Eu fazendo ela aí Que eu tô com vontade, gente Ai, tô com vontade De um tanto de coisa, né? Sou dessas Ai, ai Então essa costela aqui Custou 19,16 reais E esse frango aqui Dá pra mim vários dias Mas eu sou uma pessoa Que gosta de comer Viu, gente? Gosta de comer Eu tenho prazer em comer E ai eu como mesmo Viu, gente? Então é isso Tá bom? E aqui, ó Comprei bolachas, né? Pra mim E pro cachorro Porque vocês sabem Que ele gosta E ai Essa bolachinha aqui Também tava na promoção Vou olhar ali pra ver Quanto que eu paguei 6,99 Eu paguei, gente Nessas bolachas aí, ó 6,99 E eu gosto desse sabor Aqui de leite Mas o de leite Quase não tem lá de sabor Mas eu ainda pego Esse de leite aqui Certo? E ai, gente Eu tinha um valor tal Viu? Um valor assim Um valor específico Que eu peguei O meu celular Meu celular E fui Colocando as coisas No carrinho E somando Pra eu não passar vergonha Quando chegasse no caixa Viu, gente? Ai Comprei esse arroz aqui Ó Tio João Comprei Porque era o que tava Na promoção Desse aqui Eu até gosto Viu, gente? Eu até gosto desse aqui Ai teve um de vocês Que falou assim O Tiago O Tiago falou assim Nossa, mas você faz muito arroz Faço muito arroz Porque eu como também Bastante arroz Gente Como vocês viram aí Eu faço sempre arroz Feijão E uma outra mistura E agora de vez em quando Rúcula, né? Que eu faço, né? Então eu como muito arroz Gente É um dos meus males É um dos meus vícios Eu gosto de arroz Tanto que é Que é um sofrimento Pra mim Quando eu tenho que ficar Sem comer arroz Porque eu amo muito arroz Deixa eu ver Quanto que eu paguei Nesse arroz, gente? Tô olhando aqui o preço Arroz 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 Laranja não tinha Então eu peguei esse aqui De morango Tem de maracujá Tem esse outro aqui De morango Viu, gente? Aí Olha só Que estava na promoção E eu não fico Sem feijão também, gente Não fico sem feijão Quando vai acabando Já vou comprando de novo Eu não fico sem feijão Feijão João Pedro O pessoal do Feijão João Pedro Se hospedava lá no meu trabalho Eles ficavam lá direto Agora não estão ficando lá mais não Não sei onde eles estão ficando não Uma vez Já me deram até dois pacotes de feijão Na época Eu nem comia feijão Eu dei Mas se fosse hoje em dia Eu ia comer tudo Mas eu gosto do Feijão João Pedro também Gente 4,69 Costuma esse feijão E aí Peguei aqui uma coisa também Da promoção Claro Né, gente? Aqui tinha Um real de desconto É, um real de desconto Pra quem tinha um aplicativo E como eu tinha um aplicativo Então custou R$11,99 Ele tava de R$12,99 Custou R$11,99 E vocês lembram O preço que foi O café? Eu falei café, né, gente? Então eu acabei de falar Feijão, agora é café Vocês lembram Como que as coisas Tavam caras? Como que o feijão Chegou Como que o café Ficou tão caro, né, gente? Feijão também Tudo ficou caro, né? O óleo É um absurdo, né, gente? Mas agora Tá voltando a ficar Mais barato de novo, né? Graças a Deus Aí eu sempre fico Com uns dois pacotes Em casa Pra não faltar, né? Porque, nossa, gente Se acordar e não ter café Pra você tomar Não ter o pote de café Pra você tomar É muito ruim Aí comprei esse café aqui Peguei aqui Essa que boa Que boa é marca Peguei aqui Essa água sanitária Que às vezes Você quer lavar o banheiro Mais caprichadinho assim E não tem água sanitária É difícil, né, gente? A água sanitária É boa mesmo, né? Deixa eu ver aqui, ó Quanto que eu paguei Nessa água sanitária aqui? R$2,99 R$2,99 Tava baratinho Por isso que eu peguei R$2,99 Peguei Uma acetona Pra me ajudar A limpar as panelas ali Que as panelas ali Tá de novo Pela hora da morte Tô olhando aqui pra ver Quanto que eu paguei Nessa água sanitária R$4,99 Paguei nessa acetona Aqui, gente Ela é pequena Mas tá bom Peguei Porque tava na promoção Gostei bastante Porque hoje lá Era dia D Né, gente? Olha, gente Pra vocês verem Eu fui até Em outro supermercado Que eu não tenho Não tenho, assim Hábito de ir, né? Pra que eles Me mandassem mais rápido Ainda demorou assim Desse jeito Me estrepei hoje Peguei Esse sabonete aqui, ó Que Eu nunca usei Eu acho Esse flor de IP Assim, desse jeito Se eu usei A embalagem tá diferente, né? Que eu Dessa embalagem aqui Eu não lembro de estar usando Mas aí peguei Dessa embalagem aqui mesmo, ó Flor de laranjeira damasco Por que eu peguei? Porque tava barato Deixa eu ver aqui Quanto que eu peguei Nesses sabonetes aqui Momentinho R$1,99 Nossa, barato mesmo Porque tem um sabonete aqui Que tá ficando R$3, quase R$4 R$1,99 cada um Ah, e foi bem Isso que eu peguei R$2, R$4, R$6 Que eu fui contando R$6, haha Que eu fui somando, gente Que eu somava tudo Peguei aqui Isso aqui Que eu até estranhei Que alguns de vocês Falaram pra mim Que nem conhecem isso aqui Pensei assim Gente, como assim Não conhece? Uma coisa que é tão assim Simples Peguei esse herbíssimo aqui Esses dias Eu tava até sem Esse aqui, gente E eu não fico sem não Mas tava sem Né? E aí peguei Esse herbíssimo aqui R$6,49 Foi o que eu paguei Deixa eu olhar aqui Se é R$6,49 mesmo Herbíssimo É R$6,49 R$6,49 E aí, gente Peguei também Esse above aqui, ó Porque tava na promoção também E o meu tava acabando E tava no mesmo valor Na farmácia Eu não tô achando Mas eles tão mais baratinhos Assim Mas ele tá o mesmo valor Ó R$11,99 E eu gosto desse aqui Cante Mas eu gosto dos outros também R$11,99 Viu, gente Aí Peguei também Pra eu limpar ali As panelas Mesmo quando ela tá dando vergonha Esse bombril aqui Que eu paguei R$2,49 Nesse bombril, gente Aí, gente Também Peguei lá Ó Tá até escutando calma Né, gente Peguei aqui Esse carvão aqui Porque tava na promoção Viu, mas vem só Esse aqui de carvão Que pouquinho Nossa, só R$2,50 Pra mim Vinha pra em cima Mas tá bom Comprei pelo preço Deixa eu ver Quanto que eu paguei Tava bem na promoção Isso Aqui é do JB, gente Ó Carvão vegetal Deixa eu ver Carvão vegetal Deixa eu ver Carvão R$13,99 Parabéns JB Tá bom Concorrência É bom, né, gente Concorrência Faz as pessoas Ó Correr atrás E aí Nossa Comprei bastante coisa, né E aí, gente Comprei também Isso aqui Ó Pra eu passar aqui na casa Às vezes eu limpo a casa Algumas de vocês falam assim Nossa, imagina até o cheirinho Que tá aí Gente, cheirinho de nada Só quando eu jogo Uma coisa ou outra, né Mas assim Cheirinho de nada Eu não tenho esse hábito De ficar jogando Isso aqui na casa Porque senão Você gasta muito isso aqui Então Eu não tenho costume De comprar isso aqui não, gente E eu achei caro também Quase que eu não peguei Peguei só porque Eu tava assim aqui em casa Porque senão Eu não ia pegar também Viu, gente Quer ver Quanto que eu peguei Foi isso aqui Foi seis e pouco Peraí que eu tô procurando Aqui o preço, gente Sete e quarenta e nove Pior que seis e pouco Sete e quarenta e nove Gente Olha Aí peguei Aqueles dois pãezinhos, né E tudo isso Que eu mostrei pra vocês Olha só Peraí Um momentinho Olha só, gente Que tanto de coisa Bastante coisa, né Isso porque era dia da promoção, hein, gente Dia da promoção Ó Quanto vocês acham que deu Vou dar alguns segundinhos aí Pra vocês imaginarem Quanto que deu Tudo isso que eu comprei, gente Chuta aí Pausa o vídeo E depois vocês comentam É pra vocês verem Quanto que deu Quanto que deu Eu vou mostrar agora pra vocês Ó Cento e noventa e sete reais E dezesseis centavos Parabéns Nunca que deu um valor assim Desse jeito, gente Tão barato assim Desse jeito Sabe que Encheu o carrinho lá O carrinho deve ser pequeno, né Porque depois que eu Quando colocou aqui na mesa Eu pensei assim Nossa, olha isso Que pouco Nossa Ai, ai, gente Mas aqui, ó Deu cento e noventa e sete Dezesseis Tá vendo Todas essas coisas aqui Que eu comprei E aqueles dois lanchezinhos E a cerveja Que eu tive que levar lá Pra repor na geladeira Do meu serviço, né Que eu que tomo conta Daquela geladeira, viu, gente E aí, ó No dia dele Trinta e um do oito e dois mil e vinte e três O último dia do mês O mercado faz essa promoção Que compensa Pra mim compensa, viu, gente Sei lá Pra mim compensa Achei que Achei que ficou até barato, gente Ficou até barato E como eu falei pra vocês Eu fui Fazendo a conta na calculadora, né Pra eu não passar vergonha no caixa, gente Porque eu já cheguei no caixa Já, já, já Tive que deixar muitas coisas As outras vezes Morta de vergonha Fiquei, né Devolver as coisas, gente Nossa, me mata de vergonha Mas aí Hoje já fui, ó Porrita Já fui Preparada E aí, gente Antes Eu tinha ido lá Agora Perto do meu serviço E comprado aqui, ó Porque eu estou sem Nem lembro quanto que eu paguei nisso aqui, hein Que nem o papelzinho não tá aqui Mas deve ter sido uns sete reais Tava isso aqui Essa pasta aqui de dente, ó Viu? Que eu tinha comprado antes Deixei pra mostrar pra vocês tudo junto Aí comprei essa pasta aqui de dente E Peguei essas pimentinhas aqui Quase nunca se acha essas pimentinhas aqui vermelhas Sabe? Mas aí Achei que elas são bonitinhas As vermelhinhas E aí Por que que eu vi as pimentinhas? Porque aqui, ó Tinha um outro papelzinho aqui marcando Que tava Zero ponto sessenta e poucos centavos, né E eu ainda fui lá e perguntei pro menino Gente Falei assim Mas é esse preço aqui mesmo? Mas, gente É porque eu não gosto de ser Assim Falsa com as pessoas Aqui não tava marcando pimenta Tava marcando, acho que Banana Aí tava bem baratinho Que tava zero ponto Poucos centavos, né É os meninos aqueles novatinhos, sabe Então eu não quis ser desleal, né Gente Passar no caixa assim, né Desse jeito, né Eu fui lá e falei Aí ele colocou esse preço aqui, ó Três e onze Que é o preço mesmo da pimenta, viu Mas tem umas pimentas dessas aqui Quando ela tá verdinha Que custa até cinco reais, gente Ai Ufa Então é isso Agora eu vou finalizando esse vídeo aqui com vocês Obrigada pela paciência com vocês Pelo carinho Por vocês me assistirem Por vocês me motivarem Na grande maioria das vezes, né Por tudo que vocês fazem por mim Muito obrigada mesmo Por assistir os meus vídeos, né Deus abençoe todos vocês Né, gente Aí eu tenho isso aqui Mais as coisas, né Que eu não consumi durante o mês Que eu ainda tenho na minha casa, né Isso aqui, gente Isso aqui é a evolução, né Do ser humano, né Isso aqui é o ser humano Podendo ter o direito De conquistar as coisas O pobre podendo ter o direito De conquistar as coisas, né Isso aqui é vida Viu, gente Isso aqui é vida, né O importante pro pobre É ele trabalhar E ele ter o alimento básico Na casa dele, né Ah, nossa Quase esquecendo Tem mais uma coisa aqui Espera aí Estou esquecendo Porque eu já coloquei ela aqui Peguei um refri também, gente Que vai que eu faço Um churrasquinho aqui, né Tem um refri também Nossa Como é que eu estava esquecendo Foi uma das primeiras coisas Que eu peguei O refri eu paguei Cinco e pouco Deixa eu ver Cinco e quarenta e nove Olha só como eu lembro, né, gente Estou bem de memória, né Ai, ai, olha só Como é que eu estava esquecendo De você no refrigerante Não vai na minha, hein, gente Não fica tomando refrigerante, hein Que senão você vai ficar Igual a mamãe aqui Gigante, imensa Ai, ai, gente Tá bom E ele está até aqui, ó Está suadinho Que estava ali Novo Na geladeira Tá bom Então é isso Essas agora foram Minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Deixa o like pra mim No vídeo, gente Se inscreve nesse canal Compartilha o vídeo Pra me ajudar Que Deus abençoe Todas e todos vocês, viu E todos também Tchau, gente Curtam o vídeo Compartilha Se inscreve nesse canal Curte esse vídeo É isso Pra me ajudar Hum-hum Obrigado.